E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Mais uma dica, hein? Da Nubank, hein? Mais uma segurança escondida no aplicativo, vamos lá? Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Então pessoal, a gente costuma colocar uma senha de acesso para liberar o celular para estar mexendo em todos os aplicativos, né? Então eu descobri esses dias que na Nubank também tem essa opção de colocar a senha só no aplicativo da Nubank. Então aqui eu vou estar abrindo o celular, colocar a senha, é lógico. Ok? Agora vamos lá no aplicativo da Nubank. Vamos no aplicativo da Nubank. Certo? Ele já acessou direto, sem pedir a senha. Você vai nessa opção aqui em que está escrito seu nome, você clica uma vez, vai abrir essas opções aqui e você vai lá embaixo. Configurações de app. Ok? Você vem aqui, ó, proteger o app. Solicitar uma senha de desbloqueio do aparelho. Ok? Vou fechar a tela e abrir de novo. Agora vamos abrir. Vai pedir a senha normal de acesso para ela estar mexendo no sistema Android. Agora vamos abrir o Nubank. Olha lá, viu? Pediu um acesso com senha, hein? Muito bacana, hein? Vamos testar a senha aqui. É isso aí, pessoal. Muito simples, fácil e rápido. Uma segurança a mais no seu aplicativo. É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e inscreva no canal, hein? Eu sou o Nub, hein? Eu sou o Nub, hein? Fui! Eu sou o Nubank.